O que é? 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 Aí não pode, o que é? É, virou o cotinho. Mas a gente está junto, eles entenderam que é uma oportunidade que a gente tem. O Creves, né? Ele tem projeto de criança também, academia. Atação. O Dr. Fernando, senhor. É um prazer ver o aula médico. O Dr. Fernando é comissão civil aposentado e advogado já há muitos anos. Tem escritório no centro da cidade. Envolvido com a política. Chefeiou o gabinete do Jorge Babu. Eu trabalho há 8 anos. Recebi esse convite agora e estou fazendo oficialmente entrei na minha casa. Estou saindo do PT. Vou desfilear e vou vir para o nosso partido agroalógico que é para poder ajudar o Marcelo. Porque isso é uma coisa óbvia que tem que acontecer. Você tem que entrar e sair pela porta da frente de onde você vai. Então eu falei com o Jorge aqui, eu já tinha falado com ele. Pode dar um pouco pra mim. Inclusive, vou resolver teu problema de prestação de contas também lá. Porque o senhor é advogado ali pra lá também. Enfim, lá há muito tempo o senhor já lembrou, né? De meu filho lá na época até com o Dr. Mauri. Não é, Margarida? E eu vou desfilear e vou tentar ajudar. Sou apenas mais um para ajudar o Marcelo nessa caminhada. Mas nós precisamos muito mais da sua vida. Então o senhor já está aqui, a coisa já 80% é encaminhada, com certeza. Só traz bons vídeos. Eu conheço as suas ideias, né? O seu modo de trabalhar. O Fernando era um sonho de consumo. Nossa! É da campanha porque... Porque é o que eu falei. Essa reunião aqui é a reunião das pessoas que vão ficar comigo pós-campanha, tá gente? Vocês é o meu time. É a minha espinha dorsal da campanha. Eu precisava de um advogado, um jurista, uma pessoa competente. Fernando foi... E não é só pra me atender, é pra atender todo mundo aqui. Né? Então a campanha, ela tá tomando um rumo. O que eu vou falar? Deixa eu perguntar. O Hélito, é... O Senado Federal, chefiou a Ponte Rina em Terói durante 5 anos. Não me apoiou na outra campanha. Tem parente dele candidato. Mas ele já decidiu que vai trabalhar com a gente. Vai me dar um voto, vai dar voto pra gente na Barra. Porque ele mora na Barra. Tanto quanto o Rubens, que é policial federal também. É... Vai... Vai cair dentro conhecimento. Tem muita empresa. Fazer reunião. Tem tudo isso. Marcelo, só uma palavrinha. Acrescentando com você quando dormir aí. Você não sabe ainda, trabalho com um projeto na Polícia Rodoviária Federal de Educação de Trânsito. Ótimo. Não só aqui no Estado. No país inteiro, né? Trabalho com a Educação de Trânsito nas escolas. Né? Isso é muito bom. Ótimo. O Márcio é nosso cliente lá no Salão. Há muitos anos. O Márcio é... Trabalha na Corredoria da Polícia Civil. Meu amigo, a esponja dele é nosso cliente lá no Salão. O Netinho. E o Márcio... O Márcio mora num dos condomínios mais... Mais bacana aqui de Campurante. Tá com uma necessidade lá. E está no nosso roteiro também. Porque quando a gente vem, a do Mendanha, nós vamos entrar. E a presidência da associação está o aguardando. É muito bacana, né? Tchau, tchau.